MÚSICA 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 Abrir a matéria aqui na Estofaria Venturini nessa cadeira vitoriana é um luxo. É um luxo. Gente, olhem o que é essa vitoriana que foi toda estufada em veludo com captonê que é uma grande característica aqui da Estofaria e que todo mundo ama porque o trabalho é maravilhoso, não é? A gente quer mostrar essas duas que foram forradas. Essas aqui estão à venda Joyce. Essas estão à venda. A Estofaria Venturini, além de estofar o seu estofado eles têm alguns produtos à venda aqui, como essas duas como essa medalhão maravilhosa, como aquelas duas cadeirinhas ali antigas que são chiquérrimas é essa mesa aqui que eu sou apaixonada maravilhosa e eu preciso ir lá dentro que eu quero mostrar pra vocês uma... olha essa aqui também, gente, essa medalhão essa aqui também está à venda e daí o que vocês me dizem dessas duas imosuras aqui, hein Joyce? Maravilhosa Essas aqui são cadeiras pra quartos, não é? Isso mesmo. Vão pra quartos de meninas e elas são super delicadas nesse rosê quartos que é uma cor que está sendo super usada e é super feminina, não é Joyce? Super feminina. Se usava muito isso antigamente as mulheres usavam no quarto para botar o sapato pra se vestir e essa maior vai pro quarto do cartão Vai pra mesma família Vai pra mesma família pro quarto do cartão Essa aqui foi feita desde a estrutura aqui também, Joyce? Não, essa foi feita assim, ó o cliente já tinha mas ele tinha que mandar arrumar a parte da mola a parte da puxada colocar espuma nova o tecido novo a taxa esse babado a gente fez novo nela, ó porque ela não tinha o babado ela aparecia só os pés diretamente aí nós pegamos e botamos o babado Sim, pra quarto fica muito delicado, não é? Fica bem delicado E, gente, nós queremos hoje a gente fala que esse sofaria Venturini tem como característico o grande carro chefe deles é o Capitonê é o Chesterfield, não é? É a recuperação de móveis e nós queremos mostrar essa cristaleira aqui que foi toda dourada, não é? Toda até por dentro Esse é um trabalho também que vocês fazem Olha como é que ela fica por dentro Gente, ela era preta, tá? e ela tá um verdadeiro luxo, né? Essa aqui é uma obra de arte, né? A Joyce Aham Essa peça também está à venda aqui? Não, essa também é de cliente Essa é de cliente Também Então sabe aquele móvel assim que às vezes a gente tem num cantinho e não tá nem valorizando a gente traz pra cá, não é? E a gente deixa um luxo E deixa um luxo, não é, Joyce? E aquele seu estofado que às vezes tá precisando de uma atualizada de uma repaginada A Estofaria Venturini trabalha com couro Ó, quantas peles tem aqui Faz Chesterfield sob medida e nos vários modelos de Chesterfield Não é, Joyce? Isso mesmo E é um trabalho impecável A gente ia mostrar a minha banqueta hoje mas nós vamos mostrar acho que semana que vem Vamos mostrar a semana que vem Porque ela está sendo feita O que que tu acha da gente lá atrás Vamos lá atrás olhar Mostrar o Jonathan fazendo ela Vamos lá Vamos lá Bom gente, esse aqui é o Jonathan que faz um trabalho maravilhoso E essa aqui ó É a minha banqueta Essa banqueta era uma banqueta da minha mãe de quando a minha mãe casou Então ela tem 70 anos essa banqueta E vocês estão cuidando com o maior carinho Com o maior carinho Estão recuperando toda a parte de espuma e a madeira também E a madeira também, não é? Então ela vai ficar toda em capitonê E aqui vão ter taxas, Jonathan Vai ser toda fecheada É Ela era uma poltrona Uma banqueta de uma penteadeira antiga Mas agora ela vai ficar na minha sala embaixo de um aparador Exato Não é? Exatamente E com todo esse luxo e esse trabalho maravilhoso da Estofaria Venturini que fica na Miguel Tostes entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu E essa equipe aqui maravilhosa super competente que atende vocês É isso aí É isso aí É isso aí